Tanto mistério guardado no coração dessa moça É possessiva, é ciumente, se quer uma coisa ela briga demais Tem a força do vento, é forte e temporal No seu corpo moreno, um jeito sensual Ela é guerreira e seu canto é força contra o mal Filha de oia, força do vento Bate o tambor pra viver a alegria, nunca sofrimento Filha de oia, força do vento Bate o tambor pra viver a alegria, nunca sofrimento É moça caprichosa, é filha de oia Filha de oia, de vermelho ou de roça É filha de oia, é vibrante, é faceira É filha de oia, quando a força lhe chega É parre oia Filha de oia, força do vento Bate o tambor pra viver a alegria, nunca sofrimento Filha de oia, força do vento Bate o tambor pra viver a alegria, nunca sofrimento É moça caprichosa, é filha de oia De vermelho ou de rosa, é filha de oia É vibrante, é parceira, é filha de oia Quando a força lhe chega É parre oia Saravaianzão É parre oia Derrubate o tambor pra ficar Isso wz, não é tan de 5 rover ğ